Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como apagar as fotos do Facebook. Sabe aquelas fotos antigas que você postou no seu Facebook e agora você quer excluir, você quer apagar e deletar do seu perfil? Eu vou te mostrar nesse vídeo como excluir fotos antigas ou qualquer foto que você não quer mais que apareça na sua linha do tempo e também no feed de notícias. Eu vou te mostrar como você faz para excluir essas fotos antigas de uma vez só pelo celular. Então assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo, beleza? Mas antes pessoal, se você é novo por aqui e não é inscrito no canal, já clica no botãozinho inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você puder, deixa o seu like nesse vídeo para nos ajudar também, beleza? Eu me chamo Paulo Daniel, sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. Pensando aí a sua conta do Facebook, você vai vir aqui no menu e aqui pessoal, você vai vir aqui até a opção configurações e privacidade. Você toca aqui, depois vai tocar novamente em configurações. E aqui nas configurações da conta pessoal, você vai descer, vai vir aqui até a opção registro de atividades. Veja e gerencia suas informações e algumas configurações. Você toca aqui. Aqui pessoal, em registro de atividades, você vai vir e vai tocar nessa opção gerencia suas publicações. Vai aparecer as suas publicações aqui do Facebook que você publicou. E pessoal, na aba publicações já tem como apagar as fotos do Facebook. Porém, a gente não vai apagar por aqui ainda, tá bom? Nós vamos aplicar ainda alguns filtros aqui. Então você vai pegar, vai tocar aqui na opção filtros, vai tocar aqui na opção categorias. E agora pessoal, você vai tocar aqui na opção fotos e vídeos. E aqui pessoal, o Facebook vai te mostrar todas as publicações que tem fotos e vídeos aí que você publicou, tá bom? Aquelas publicações aí que estão lá no seu feed de notícias, na sua linha do tempo, que você postou com alguma foto, beleza? E aí basta você marcar essa opção tudo e já tem como apagar as fotos do Facebook de uma vez. Você já consegue apagar todas as fotos de uma vez só, beleza? O legal daqui pessoal é que você vai conseguir ver as datas das publicações. Então você consegue apagar aquelas fotos antigas aí que você quer remover aí do seu Facebook. Você vai conseguir excluir fotos antigas que você postou aí há muito tempo atrás. Então é isso pessoal, se você não sabia como apagar as fotos do Facebook, esse é o passo a passo. Com esse método você consegue apagar tudo de uma vez, até mesmo aquelas fotos antigas. Não precisa gastar tempo procurando, desta forma você consegue localizar e de uma forma bem mais simples apagar tudo de uma vez. Se esse vídeo ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar. Vou ficando por aqui, valeu, falou, até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti